A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo único, parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. O presidente acusa de recebimento do projeto de lei 8.2.2.2023 no segundo turno, do qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da autodiga, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta Casa, por meio da mensagem 29.2.3, o projeto de lei e análise dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras dos cargos de provimento em comissão e as certificações de função de cultividade e educação básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, dia 5 de agosto de 2004. Aprovada no primeiro turno com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, retorna a matéria a esta comissão, para dela receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final da redação do vencido, no final da redação do vencido, que faz parte desse parecer. Na forma aprovada no plenário, no primeiro turno, o projeto de exame reajusta em 12.84, a partir de 1º de janeiro de 2023, os valores dos vencimentos das carreiras dos grupos... das carreiras dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, para adequação ao valor do Pista Valerial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério Público de Educação Básica, instituído pela Lei Federal nº 11.078, de 16 de julho de 2008. A proposta prevê, ademais, que o reajuste é extensível aos servidores nativos e aos pensionistas, com direito à paridade, aos detentores de função pública, de que trata o artigo 45 da referida Lei nº 15.0173, de 2004, aos contratos temporários vigentes e aos convocados para as funções de magistério. Na ausência de fatos subvenientes, reiteramos o entendimento como substanciado no parecer que apresentamos, quando da apreciação da matéria no primeiro turno. Assim, defendemos que a medida pretendida coaduna-se com os princípios da administração pública, especialmente o da continuidade do serviço público e o da eficiência e busca da eficácia aos direitos constitucionais de caráter remuneratório dos servidores da educação. Categoria que exerce papel social de extrema relevância. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 822.23, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Só a minha. Só a minha. Em discussão, o parecer. No andar da discussão, foram apresentadas cinco emendas. Emenda nº 1, que darei conhecimento às senhoras deputadas e senhores deputados. Emenda nº 1, de autoria do doutor Jean Freire. Acrescente-se onde convier. Abre aspas. Artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar em 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023, os valores dos vencimentos das carreiras dos cargos de provimento em comissão e das gratificações dos servidores do Grupo de Atividade e Saúde, de que trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005. Parágrafo único. O reajuste previsto no CAPT também se aplica aos servidores nativos e ao pensionista que faz uso à paridade nos termos da Constituição da República e Constituição do Estado. Fecha aspas. Emenda nº 2. Acrescente-se onde convier. Artigo. Ficam reajustados em 12,84% a partir de janeiro de 2023, as tabelas de vencimento dos cargos das carreiras de Grupo de Atividade e Educação Superior, de que trata a Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005. Parágrafo único. O reajuste do CAPT também se aplica, um, ao servidor inativo e ao pensionista que faz uso à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. Dois. Ao contratado temporário de que trata a Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, para o exercício das atribuições das carreiras previstas na Lei nº 15.000... Suspeito a presença de sessão por um minuto. Sim. ...dois. Ao contratado temporário de que trata a Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, para o exercício das atribuições das carreiras previstas na Lei nº 15.473, de 2005, com o contrato vigente na data de publicação desta lei. 3. Ao convocado para a função de magistério de que trata o Decreto nº 48.109, de 3 de dezembro de 2020. 4. Aos detentores de função pública de que trata a Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990. Essa emenda é assinada pela deputada Beatriz Serqueira. Emenda nº 3. De autoria da deputada Bela Gonçalves, deputada Lohana e deputada Beatriz Serqueira. Acrescente-se onde convier. Acrescente-se onde convier. Abre aspas. Artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste de 12,84%, a partir de 1º de janeiro de 2003, na remuneração decorrente dos cargos das carreiras do Grupo de Atividade e Educação Superior, do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.433, de 3 de dezembro de 2005. Parágrafo 1º. O disposto no CAPT aplica-se, 1º ao servidor nativo e ao pensionista que faz jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. 2º ao contratado temporário para exercício de atribuições das carreiras previstas no CAPT com o contrato vigente na aplicação desta lei. Parágrafo 2º. Reajuste que trata o CAPT aplica-se, no que couber, ao disposto na Lei nº 15.785, de 27 de dezembro de 2005, que estabelece as tabelas de vencimento base das carreiras do Grupo de Atividade e Educação Superior e dispõe sobre a vantagem temporária incorporável VTI e, no decreto 44.140, 27 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o posicionamento dos servidores das carreiras de Grupo de Atividade e Educação Superior do Poder Executivo. Fecha aspas. Emenda nº 4, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, André de Jesus, Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Betinho, deputado Celinho, deputado Cristiano Silveira, deputado Dr. Jean Freire, deputado Aléa Pimentel, deputada Leninha, deputada Lohana, deputado Luizinho, deputada Macaé, deputado Professor Cleito, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Gomes e deputada Ana Paula Siqueira. Acrescente-se onde convier. Artigo. Fica incorporada a parcela fixa de gratificação de incentivo à pesquisa e docência, JPEP, a que se refere o artigo 1º da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012, ao vencimento básico dos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos detentores de função pública de carreira de pesquisadores em ciências aplicadas e políticas públicas da Fundação João Pinheiro, FJP, pertencente ao Grupo de Atividade de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 23.178, de 21 de dezembro de 2018, a partir do primeiro dia do mês subsequente à duplicação desta lei. Parágrafo 1º. Em decorrência da incorporação a que se refere o CAPT, fica extinta a parcela fixa de gratificação de incentivo à pesquisa e docência, JPEP. Parágrafo 2º. Em decorrência da incorporação a que se refere o CAPT, fica revogado o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, que deduz os reajustes previstos no inciso 4º do artigo 1º, no artigo 4º e no inciso 5º do CAPT do artigo 5º para os servidores da carreira de pesquisador em ciências aplicadas e políticas públicas em exercício na Fundação João Pinheiro. Artigo. Fica incorporada a gratificação de função de pesquisa e ensino GFPE a que se refere o artigo 2º da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012, no valor de R$ 1.750, ao vencimento básico dos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos detentores de função pública das carreiras de auxiliar técnico e gestor em atividades de pesquisa e ensino da Fundação João Pinheiro, pertencentes ao grupo de atividades de pesquisa e ensino de políticas públicas e poder executivo, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei. Emenda nº 5, de autoria do deputado Ricardo Campos, acrescentes o seguinte parágrafo 2º ao artigo 1º, renomeando o parágrafo único para parágrafo 1º. Abre aspas. 1º, parágrafo 2º. Ficam reajustados em 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023, o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENE, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, da Empresa de Assistência Teca e Extensão Rural, EMATER-MG, e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, CEAPA. Fecha aspas. Presidente. Sim, deputado. Presidente, peço a suspensão dos trabalhos por um minuto antes de iniciar a discussão. Nós não vamos iniciar a discussão. Presidente, suspende a presente sessão por prazo indeterminado, uma vez que o plenário está em processo de votação. Sim, senhor. Como estamos em hora do dia, com votação em plenário, vamos suspender, vamos prorrogar a sessão por... Por mais duas horas até as 21h20, 23h20, 23h16. Está bom. Está suspensa a presente sessão. Rodrigo Lopes, sargento Rodrigues e deputado professor Cleiton. De nada, presidente. No decorrer da discussão, foram apresentadas mais duas emendas. Emenda número 6, de autoria, deputado Gerardo Freire, Ulisses Gomes, Leleco, Ana Paula, Ricardo Campos, Bela Gonçalves, Macaia Evaristo, Beatriz Serqueira. Essa é minha. Embaixo da Beatriz. Professor Cleiton. Leninha, Leninha, Lohana, parece Ambev, não é, não. Andrigo. Andrigo. Não, isso é Andréia. Andréia. E essa aqui, Custeio. Custeio. Gustavo. Não. Acrescente-se onde que vieram ao projeto de lei nº 822-23 o seguinte artigo. Abre aspas. Artigo. Fica um revisto o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, administração direta, autarca e fundacional do Poder Executivo, mediante aplicação do 25,78% nos termos do inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, a partir de 1º de janeiro de 2023. 1. Grupo de atividades de gestão, planejamento, tesouraria, auditoria e política institucional, de que trata a lei 15.470, de 13 de janeiro de 2005. 2. Auditor interno, de que trata a lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004. 3. Especialista em política pública e gestão governamental, de que trata a lei 18.974, de 29 de junho de 2010. 4. Grupo de atividades de agricultura e pecuária, de que trata a lei 15.303, de 10 de agosto de 2004. 5. Agência reguladora de serviços de abastecimento de água e asgotos sanitários do Estado de Minas Gerais, Arçai, de que trata a lei 20.822, de 30 de julho de 2013. 6. Grupo de atividades de saúde, de que trata a lei 15.462, de 13 de janeiro de 2005. 7. Grupo de atividades de cultura, de que trata a lei 15.467, de 13 de janeiro de 2005. 8. Grupo de atividades de educação superior, de que trata a lei 15.463, de 13 de janeiro de 2005. 9. Grupo de atividades de segurança social, de que trata a lei 15.465, de 13 de janeiro de 2005. 10. Grupo de atividades de ciência e ecologia, de que trata a lei 15.466, de 13 de janeiro de 2005. 11. Grupo de atividades de desenvolvimento econômico social, de que trata a lei 15.468, de 13 de janeiro de 2005. 12. Grupo de atividades de defesa social, de que trata os incisos 1 a 6 e 17, do artigo 1º da lei 15.301, de 2004. 8. Delegado de polícia, escrivão de polícia, investigador de polícia, médico legista e perito criminal, de que trata a lei cumprimentar 129, de 8 de novembro de 2003. 14. Quadro de oficiais e praças da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, de que trata a lei 5.301, de 16 de outubro de 1969. 15. Agência de segurança penitenciária, de que trata a lei 14.695, de 30 de julho de 2003. 16. Agência de segurança sócio-educativo, de que trata a lei 15.302, de 10 de agosto de 2004. 17. Grupo de atividades de transporte e obras públicas, de que trata a lei 15.469, de 13 de janeiro de 2005. 18. Grupo de atividades de tributação, fiscalização e arrecadação, de que trata a lei 15.464, de 13 de janeiro de 2005. 19. Técnico de fazenda de administração e finanças, analista de fazenda de administração e finanças, de que trata a lei 15.464, de 2005. 20. Grupo de atividades jurídicas, de que trata a lei cumprimentar nº 81, de 10 de agosto de 2004. 21. Grupo de atividades de pesquisa e ensino em políticas públicas, de que trata a lei 23.178, de 21 de dezembro de 2018. 22. Grupo de atividades de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de que trata a lei 15.461, de 13 de janeiro de 2005. 23. Grupo de atividades de educação básica, do Poder Executivo, de que trata a lei 15.293, de 5 de agosto de 2005. 24. Diretor de escola e secretário de escola, de que trata a lei 15.193, de 2004. 3. Vice-diretor de escola, coordenador de escola e coordenador de imposto de educação continuada, PECOM, de que trata a lei 15.193, de 2004. Parágrafo 1º. O disposto no CAPT a aplicar-se-á, independente do reajuste de 12,84%, concedido nos termos do artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. A revisão prevista neste artigo não será deduzida do valor da vantagem temporária incorporada, VTI, instituída pela lei 15.787, de 27 de outubro de 2005. Parágrafo 3º. O disposto no CAPT aplica-se aos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função do Poder Executivo previsto nesta lei. Artigo. A revisão prevista nesta lei também se aplica, 1, aos servidores inativos e aos pensionistas que fazem uso da paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. 2, aos valores da Bolsa de Atividades Especiais, segurados nos bolsos da Fundação Hospitalar de Estado de Minas Gerais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da lei 15.790, de 3 de novembro de 2005. 3, as vantagens pessoais de que trata o parágrafo 3º, artigo 4º, da lei 18.975, de 29 de junho de 2010. 4, o parágrafo 6º do artigo 11 da lei nº 2591, de 8 de dezembro de 2012. O parágrafo 4º do artigo 1º da lei 14.633, de 30 de julho de 2003. E o parágrafo 3º do artigo 1º da lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991. 4, aos detentores de função pública que trata a lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990. 5, aos contratos temporários vigentes na data de publicação desta lei, de que trata a lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020. 6, aos convocados para funções de magistério, de que trata o decreto 48.109, de 30 de dezembro de 2020. Fecha aspas. Emenda nº 7. Acrescente-se, onde convier ao projeto de lei nº 822.003, os seguintes artigos. Abre aspas. Artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a aplicar o índice de 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023, sobre os valores dos vencimentos básicos ocupantes de cargos efetivos e detentores de funções públicas das seguintes carreiras do Poder Executivo. 1, grupo de atividades de gestão, planejamento, tesouraria, editoria e políticas institucionais, de que trata a lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005. 2, auditor interno, de que trata a lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004. 3, especialista em políticas públicas e gestão governamental, de que trata a lei nº 18.974, de 20 de julho de 2010. 4, grupo de atividades de agricultura e percuária, de que trata a lei nº 15.303, de 10 de agosto de 2004. 5, agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Estado de Minas Gerais, Arçá e MG, de que trata a lei nº 20.822, de 30 de julho de 2013. 6, grupo de atividades de saúde, de que trata a lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005. 7, grupo de atividades de cultura, de que trata a lei nº 15.477, de 13 de janeiro de 2005. 8, grupo de atividades de educação superior, de que trata a lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005. 9, grupo de atividades de segurança social, de que trata a lei nº 15.465, de 13 de janeiro de 2005. 10, grupo de atividades de ciência e tecnologia, de que trata a lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005. 11, grupo de atividades de desenvolvimento econômico e social, de que trata a lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005. 12, grupo de atividades de defesa social, de que trata os incisos 1 a 6 e 17 do artigo 1º da lei nº 15.301, de 2004. 8, oitavo, delegado de polícia, escrivão de polícia, investigador de polícia, médico legista e período criminal, de que trata a lei nº 129, de 8 de novembro de 2013. 14, quadro de oficiais e prazo da PM, do corpo de bombeiros militares de Minas Gerais, de que trata a lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969. 15, agente de segurança penitenciário, de que trata a lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003. 16, agente de segurança socioducativo, de que trata a lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004. 17, grupo de atividades de transporte e obras públicas, de que trata a lei nº 15.469, de 13 de janeiro de 2005. 18, grupo de atividades de tributação, fiscalização e arrecadação, de que trata a lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005. 19, técnico fazendário de administração e finanças, analista fazendário de administração e finanças, de que trata a lei nº 15.464, de 2005. 20, grupo de atividades jurídicas, de que trata a lei complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004. 21, grupo de atividades de pesquisa e ensino em políticas públicas, que trata a lei nº 23.178, de 21 de dezembro de 2018. 22, grupo de atividades de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que trata a lei nº 15.461, de 13 de janeiro de 2005. Parágrafo 1º. O reajuste previsto nesse artigo não será deduzido o valor da vantagem temporária incorporada à VTI instituída pela lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005. Parágrafo 2º. O disposto no CAPT aplica-se aos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função do Poder Executivo previsto nessa lei. Artigo. O reajuste previsto nessa lei se aplica. 1. Aos servidores inativos e os pensionistas que fazem jus à paridade no sistema de condição da República e da Constituição do Estado. 2. Aos valores da Bolsa de Atividades Especiais, assegurados aos bolsistas da Fundação Hospitalar de Estado de Minas Gerais. Nos termos parágrafo 2º. O artigo 1º da Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005. 3. As vantagens pessoais de que tratam o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010. 4. O parágrafo 6º do artigo 11 da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012. 5. O parágrafo 4º do artigo 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003. 6. E o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991. 4. Aos detentores de função pública que tratam a Lei nº 10.254, de 30 de julho de 1990. 5. Aos contratos temporários vigentes na data de publicação desta lei, de que tratam a Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020. 6. Os convocados para funções de magistério, de que tratam o decreto 48109, de 30 de dezembro de 2020. 5. Fecha aspas. 5. Eu quero informar aos membros da comissão. que nós estamos apresentando um novo substitutivo, porque o substitutivo anterior estava com erros de redação. 5. Quer que faça a leitura? Suspenda a presença de sessão. Explica, Beatriz, o que foi alterado aqui. O Francisco. Que foi... Todavia apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido. redigido ao final do parecer, para corrigir referência constante no inciso 4º do parágrafo único do artigo 1º da proposição. E incluir o dispositivo de não dedução do reajuste do valor de vantagem temporária incorporável, VTI. Ok? Ok? Em discussão, parecer... O relator opina pela rejeição das propostas de emenda número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma vez que o propósito da proposição em tela é adequar ao PIS Nacional apenas a remuneração dos profissionais da educação básica, que se trata de categoria com peculiaridades importantes. E também porque todas as sete emendas acarretam aumento de despesas e vieram desacompanhadas de relatório de previsão de receita ou disponibilidade de receita para suportar o aumento. Em discussão, parecer, com as emendas de 1 a 7. Não há oradores inscritos. Incerra-se a discussão. Em votação, parecer, salve, emenda. As senhoras deputadas e os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Parecer foi aprovado. Em votação, as emendas de 1 a 7, que tiveram parecer, pela contrária do relator. Os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar as propostas, manifestem-se e os que desejam aprovar as propostas de emendas, permaneçam como se encontro. As propostas foram rejeitadas. Com voto do presidente, 4 a 3. Eu já votei. As propostas foram rejeitadas. Eu voto comigo. Estou votando comigo. Eu tenho que contar primeiro. Eu tenho que contar, ué. Eu tenho que contar, ué. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente. Que tem até às 23 horas e 59. Obrigada, presidente. O que eu quero é... Eu sei que nós já estamos... Eu posso falar, presidente? Pode. Acho que não, né? Tem a vossa excelência a palavra. Obrigada, presidente. Eu sei que nós já estamos de um dia, tarde inteira, noite de discussões. Mas o que eu quero é dar retorno. Porque aqui na Comissão de Administração Pública, nós tivemos a emenda do reajuste para o pessoal da área da saúde. A emenda para o reajuste do pessoal da UENG da Unimontes. A gratificação, a incorporação da gratificação da Fundação João Pinheiro. Reajuste para todo o funcionalismo. Que foram emendas apresentadas aqui na comissão. E que nós, do Bloco Democracia e Luta, além de sermos proponentes dessas emendas, votamos favoravelmente. Então, por que isso acontece? Porque o governo não estabelece uma dinâmica de negociação com as categorias. E, de fato, nos cumpre a tarefa de apresentar as emendas como as que ocorreram aqui agora. Então, eu só queria era registrar o conteúdo das emendas. E que nós, do Bloco Democracia e Luta, votamos favoravelmente a todos esses reajustes. Silêncio no plenário, por gentileza. Já acabei. Obrigada, já acabei. Acabou, já acabou. Não precisa ir, não, agora para continuar falando. Já acabei. Acabou. O senhor tem que acabar, o senhor tem que fechar. Tem, não. Amanhã não tem, não, não? Não que eu saiba. Acho que não. Precisa? Não, precisa não. Vá semana que vem. Tchau, até amanhã. Eles foram aprovados no CCJ, não, não é? Cumprida a finalidade de reunião. A presidência agradece a presença das senhoras deputadas, senhores deputados, dos senhores e senhoras aqui presentes, da imprensa, nossos consultores, assessores, nosso cameraman. Nossos cameraman, nossos cameraman, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, boa noite. Saúde e paz para todos. Amém? Obrigada. 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 Obrigada.